E tudo aquilo que eu aprendi lá na Ilha do Governador, tinha um cineminha, que era o Cine Itamar, de cadeira de madeira, que eu via, porra, Zé Trindade. Eu me lembro que uma vez, já fazendo o Caco Antibes, já era estourado, eu entrei no banco e o Zé Trindade estava no banco, cara. E aí eu fui falar com ele, cara, eu fico até emocionado, eu fui falar com ele, ele disse, você sabe quem eu sou? Eu falei, porra, cara, como eu não sei quem você é, cara? Eu aprendi tudo com você, cara. Eu bebi você, eu te estudei fazendo o que ele fazia. Não sei se vocês lembram, mas a Zé Trindade foi um grande cômico da chanchada, e uma coisa muito engraçada, ele paquerava, as mulheres passavam, ele falava assim, o negócio é perguntar pela Maria. Aí ele falava, por quê? Porque toda mulher conhece uma Maria. É maravilhoso, ele tinha uma coisa assim, ele dizia, e aí, como vai a Maria? E a mulher falava, Maria, que Maria? Aí começava a conversar, o negócio é perguntar pela Maria. Ele tinha uns jargões assim, ele era genial. E eu acho bonito isso, porque de uma certa forma, eu trago isso, isso de alguma forma eu interiorizei, eu elaborei, eu trouxe da minha maneira, e eu passei, eu estive com o Fábio Porchat em Lisboa, eu estava lá, ele também estava lá, e ele falou isso também, ele falou, Miguel, eu te assisti não sei quantas vezes no teatro, entendeu? Então é muito bacana isso, porque, claro, e deve ter uma mulher cada que vê o Fábio e que seguirá. Então, de uma certa forma, é um DNA que vai e que, em última análise, é civilização, né? E tem uma coisa sua que, assim, para mim é fantástica, uma coisa que você tem, que é o deboche. É de um deboche, assim, e isso dá uma comicidade, que daí você vira herói, né? Por exemplo, o próprio Cacantibes, né? O Cacantibes, bicho, ele debochava das coisas, era, pô, não como cajuzinho, cajuzinho é coisa de pobre, não sei o que, só que a gente adorava. Não, todo mundo, as pessoas me paravam na rua e me davam exemplos para eu falar. Puta, cara, olha. As pessoas queriam que eu... Miguel, fala disso, fala disso, que na minha casa a gente faz isso. É isso aí. Botar o pano de prato em cima do sanduíche para não ressecar, entendeu? O pano de prato molhado em cima do sanduíche. As pessoas falavam para mim e muita coisa eu trouxe da minha vida. Eu sou da ilha do governador, eu sou de classe média. Então, tinha aquelas coisas, botava o aniversário, botava o bolo em cima da geladeira com quatro xicrinhas de álcool para se combinar. Que maravilha. Coca-Cola, Coca-Cola para não tirar o gás que foi a colherzinha. Botava a colher. Então, essas coisas são geniais, porque são coisas da cultura popular. O que eu acho que a gente não pode confundir, é preciso se fazer uma divisão, separar o trigo do joio, é que existe o popular e existe o popularesco, que é o apelativo, que é o que vai para o grosseiro, que vai para o banal, que não... Você pode ser popular, e eu sou uma pessoa popular, eu sou um comediante popular e tenho muito orgulho de ser... Inclusive, em Portugal, eles falam que o menino é revisteiro, o menino é de revista e eu tenho muito orgulho de ser revisteiro, porque é uma tradição do teatro. O musical brasileiro original era na revista, é que a revista acabou e hoje em dia a gente faz Broadway, mas o musical original brasileiro era na revista, era na revista que se lançavam os grandes sucessos. Havia os cantores, havia os cômicos, havia as gostosas, as mulheres que desciam de biquíni e era um grande sucesso. Então, a chanchada, o cinema brasileiro tinha um grande público, um público gigantesco na época do Oscarinho. Tem fotos, você vê as filas virando o quarteirão. É só contar o número de igrejas que tem na rua que você converte para cinema. É uma coisa impressionante. Tchau, tchau.